E tomou posse hoje o primeiro professor indígena da Universidade Federal de Goiás. Ele se formou na própria UFG e em breve vai virar doutor. Alegria e muita emoção marcaram a cerimônia de posse do primeiro professor indígena da UFG. Ao falar sobre essa nova etapa na vida acadêmica e profissional, Gilson Ipatia Uana Tapirapé, de 39 anos, lembrou os desafios nesse momento de perdas, lutas e lutos de povos indígenas no Brasil. Quando me ingressei no mestrado, perdi minha mãe. Então o mestrado foi um momento doloroso. Perdi meu avô, perdi minha irmã. Então foi uma luta. O que seria apenas um ato formal dentro de uma sala administrativa, se tornou um evento a ser comemorado. Gilson Ipatia Uana tem história na UFG. Aqui se formou, fez um mestrado e agora começa um doutorado na área de ciências da linguagem. Desde 2012 já atuava como professor convidado no núcleo de educação intercultural, Takinarakam, da UFG. Em todo o estado, a universidade tem mais de 300 alunos indígenas no curso de educação intercultural. Gilson agora passa para os quadros efetivos da UFG, com a missão de expandir o espaço para a educação indígena. Na cerimônia recebeu as boas-vindas de colegas e da reitora Angelita Pereira de Lima. Nós temos um projeto que se chama UFG Inclui, que reserva vagas para estudantes indígenas. Isso cada vez mais vai demonstrando a necessidade de ter conhecimentos, ter docentes com conhecimentos específicos. Então isso para nós sinaliza que depois do primeiro virão outros e virão outras. A posse do professor foi acompanhada pela família. O pai, seu Luiz, de 70 anos, a esposa, filhos e nora. E foi ao som de uma canção típica da etnia a qual pertencem que o momento foi comemorado. Orgulhoso do filho? É, sim, muito feliz, muito, muito feliz. Gilson abre portas para futuros professores das mais diversas etnias e destaca a luta pela visibilidade das culturas e línguas indígenas. Professor não indígena junto com professor indígena na mesma sala É uma experiência fantástica porque, de um lado, a professora explica da ciência não indígena o conhecimento linguístico mais da academia. E, de outro lado, vem o conhecimento especializado linguístico também. Então, são uma troca muito relevante para a formação dos professores.